E aí, tá aqui cansado? Não! Não acreditei não, tá todo mundo cansado, hein? Tá, 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 tá. Energia. Quem tá fazendo a trilha pela primeira vez aí? Essa trilha ou a primeira trilha? Essa trilha. Ah, tá bom, tá bom. Então vambora, vamos subir? Bora. Fala, galerinha, beleza? Tamo aqui no Ao Vivo aqui, descendo a Pedra Bonita, hein? Vou pegar o pessoal aqui, ó. E aí, como é que foi? Tranquilinho? Foi ótimo. Foi boa? Nota 10. E aí? Mas é leve, né? Leve? Levinho. Então, deixa eu correr aqui agora. Vou passar do pessoal aqui. Atenção, atenção, tamo Ao Vivo aqui na internet, hein? E aí, como é que foi a trilha? Show de bola. Foi tranquilo? Tá difícil não, né? Tranquilo. O que que tu achou da trilha? Foi bem tranquila, leve, Nutella. É pra criança de dois anos de idade. E aí, o que tu achou da trilha? Bora, até a próxima. Até a próxima aí, Pedra Bonita, tranquila. E vocês duas, como é que foi a trilha? Joinha. Joinha. O legal foi a torradinha, gente. Tem a torradinha aí com a pastinha, show de bola. Primeira vez, agora vai. Olha pra frente. Pode ir lá pra frente. Vai lá. Olha o visual. Não pega muito na ponta, não. Olha só. Não, mais pra frente, mais pra frente, mais pra frente. Mais pra frente. Pera aí, eu tô aqui, eu tô aqui. Calma, calma. Fica aqui. Agora, 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 agora. Dá o visual. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Galerinha. Olha a galera aí subindo aí, ó. Retorno da Pedra Bonita. Neblina muito forte. Mas é pra ver, eu curtir a trilha, mesmo sem, com chuva. Muitos anos de vida, parabéns pra você. E aí, Cláudio, cadê o discurso? E aí, o que você achou da trilha? Pô, a trilha foi maravilhosa, excelente, cara. E o visual? Pô, não tem nem o que falar. Ficou cansado, não? Tranquilo, uma subida leve. Tranquilo, dá pra ir de costas, não dá? Pô, totalmente. E o salto que tu deu? O salto é a melhor de todos. E aí, o que tu achou? Maravilhoso. Maravilhoso? Não tem igual, não. Show de bola. Vamos chegar aqui mais perto do grupo aqui, não tem mais gente aqui. Tô descendo. Dá licença. Desculpa. Desculpa. Aí, tem mais um grupinho, são 30 pessoas. Olá, o que vocês acharam da trilha? Maravilhosa. Maravilhosa mesmo? Cansaram? Fala a verdade. E o salto, como é que foi o salto? Duas tentativas. Duas tentativas, mas na última ficou boa, não ficou? Ficou perfeito. Valeu, show de bola. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. O grupo tem primeiro, segundo, terceiro e quarto pilotão. Agora vai pegar a ex-Nutella. Essa menina aqui que eu pegou dois irmãos, rapaz. Quase que eu chamei o corpo bombeiro. Agora ela tá arrebentando. Vai tudo. Fala aí, como é que foi? Como é que foi a trilha? Tranquilo? Tranquilo. Cansou? Um pouco. Um pouco. Eu vi você muito molhada. Que dali foi o quê? Tinha uma cachoeira no caminho? É só. E você? E as décimas já, né? São quantas? Ah, deve estar chegando na décima. Fora que tá comigo, né? É, com você. Valeu, show de bola. A trilha é muito boa, muito linda lá em cima. Esse visual é maneiro, né? Valeu a pena. Recomendado pra criança, né? Pra criança. Dez aninho, tranquilo. Valeu, deixa eu pegar aqui. Acho que já acabei o meu grupo. Acabou, acabou, acabou. Ainda tem aqui. Fala, casal. Olá. Como é que foi a trilha? Aula, aula. Foi tranquilo, né? Cansaram não, né? Nada, tranquilo. Foi tranquilo, né? Super recomendado. Recomenda, né? Super. E você? Ótimo. E o saltinho? Deu saltinho? Dei. Eu vi saltinho, eu vi saltinho. Cuidado que agora escorrega, hein? Pedrinha escorrega pra caramba, hein? Eu! Vamos aqui no restante do grupo. Já chegamos. É de graça. O estacionamento é de graça lá em cima. Vai lá na rampa de voo livre que o banheiro não paga. Aqui é três reais. Então, chegamos no final da trilha aqui agora. Fizemos em menos de vinte e cinco minutos. Trinta pessoas. Foi show de bola. Agora eu vou dar baixa aqui pra te fechar. Por aqui. Nada com o pé. Vamos tropeçar. Vamos tropeçar. Casalzinho, Sr. José, a esposa e a filha Luciane. Primeira vez na Pedra Bonita. Somando os anos, vai mais de 150 anos dos dois. Vista de cima da Pedra Bonita. Ele vai aonde? Tá bom. Tá bom? Não. 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 Tá. Fogado. Esse Rio de Janeiro é muito bom, né? É. 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 Vai embora. João, Pedro, eu vim de Nova Iguaçu. Não precisa parar não, tá, João? Vai embora. Vai andando, vai andando, pode seguir. Eu vim de Belfort. Vamos embora. Vamos rindo. Vai andando, vai andando. Belfort. São Gonçalo. São Gonçalo. Cátia de Uhu, Nova Iguaçu. Uhu. Nova Iguaçu e Itangar. Itangar. Patrícia Cascadura. Cascadura. Luciana Cascadura. 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 Cê de cá não falou o nome. Engenho da Rainha. Engenho da Rainha. Fernando Paris, Anchieta. Paris. E você? Guadalupe. Guadalupe. Campo Grande. Campo Grande. Bangu. Daniel Bangu. Bangu. Cavalcante. Cavalcante. Padre Miguel. Padre Miguel. Vinícius e Chidianeira. Vinícius e Chidianeira. Claudio Caxias. Caxias. Helena Caxias. 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 São Gonçalo. Show de bola. Show de bola. Vamos embora. Vamos embora. Estou subindo, hein, Rose? Tem mais alguém contigo aí? Espera aí. Estou lá para trás. Quantos tem aí? Só ele? Tu está de onde? Lá do Iguaçu. Seu nome? Renil. Show de bola. Show de bola. Vamos embora. Vamos embora. Segura a galera. Corredor passando aí. Cola para a direita. Olha o corredor. Uhul. Uhul. Aê. Vou morrer, hein. Vou morrer, hein. Direita, direita. Estou falando treinamento. Direita, 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 direita. Foi de bola. Show de bola. Vamos embora. E agora é de bar, hein. Fala, galerinha. Estamos subindo com 12 guerreiros aqui da Pedra Bonita. Olha, é vídeo, hein. Finge que não está cansada. Animação. E aqui a galera aqui que está com todo o pique. Já agitando o cabelo aí, ó. Tem ninguém cansado. Tem alguém cansado aí? Não, né? Não. Não, é isso aí. Nem tem como cansar. Pois é. Essa aqui é a segunda trilha mais fácil que tem no Rio de Janeiro. Fora a turma da Pirambeira. Vamos lá. Cheiro de cerveja, né? É isso aí. Pedra bonita. Tempinho estava meio estranho, mas a galera confirmou. 12 pessoas. Este dia é beneficente aqui, ó. Vai. Essa aqui é mais tranquilinha. Olha só. Ela tem essas subidinhas aqui, ó. Que é mais tranquila, tá vendo? Valeu. Um abraço. Agora a experiência que a gente está fazendo aqui com a ideia do Ramon aqui. Nosso amigo Ramon. Da galera que nunca vinha ver a Pedra Bonita. Ela sobe de olho fechado. E a gente vai colocar aqui num ponto aqui para o pessoal ver o visual. Pode vir sem medo que é plano. É plano. É praticamente. É. Vem mais. Vem mais. Não abre o olho ainda não. Não abre ainda não. Saca. Falta só um pouquinho. Bota. Traz ela até aqui, ó. Rose. Traz ela até aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Tá vendo? Tá não. Tá não. Vem mais pra cá. Calma. Calma. Vai para ela aqui. Então vamos botar aquele visual. Cuidado do degrauzinho. Ó o degrau, ó o degrau. Não, porque o meu medo foi o degrau aqui. É, mas onde está? Calma, calma. Não derrota medo não. O filho preocupado. Então bota ela aqui, 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 ó. Esse papelzinho aqui. Atenção. Tá bom, tá bom. Tá bom agora. Vai lá. Abre o olho. Muito bom, né? E aí, galera? Valeu a pena? Tem alguém animado? Pode pular, pode pular, pode pular, pode pular. Eita! Aí, pronto. Tá bom, tá bom. Valeu. Pronto. Tô filmando aqui. Vamos fazer uma live, então. Vamos fazer uma live que... É, chegamos na Pedra Bonita. A galerinha aí, ninguém ficou pra trás. E agora o sol tá muito forte. Vou botar o protetor solar. Vou passar aqui pra galera, aqui, que vai... Bota o protetor solar. Se quiser, eu treino na mochila, hein? Olha galera, o ponto de encontro pra voltar vai ser aqui nessa sombra aqui. Quem rodar tudo, já fechar, fica aqui dentro nessa sombra que é melhor. Porque lá em cima não tem quase... Não tem quase sombra. Tá bom? E aí, bom dia, bom dia. Sacolé, né? Entendeu? Rodou tudo. Tem aqui pra sombra depois pra ficar, hein? Tá bom? Bom dia, bom dia. Olha, rodou tudo. Fica aqui depois na sombra, na volta, tá bom? Aí já pega o sacolézinho, a água na volta, tá bom? Grátis, sacolé? Não, grátis aqui, nada é grátis. Nada é grátis. Bom dia, bom dia, bom dia. Meu amor, eu sobrevivi. Aí, aí. E aí, galera, valeu a pena? Aí, quero ver a moção, é isso aí. Dá tchau, dá tchau. Olha, Claudio, valeu, valeu. Vamos descer, vamos descer. Fala galera, beleza? Então, estamos aqui na Pedra Bonita. Subimos com um grupo de 20 pessoas pra trilha beneficente. E agora, estamos curtindo aqui esse visual. Olha a nossa amiga aqui, a Pedra da Gaga. Legal, né? E aí, vamos dar uma rodada aqui, ó. Pra gente ver o outro lado aqui, ó. Olha ali. São Conrado, dois irmãos. Na hora de Copacabana, Ipanema. Pedra da Gaga. Olha. Barra, ecreio, jacarepaguá. Show, né? Arroz, um abraço aí. Fica pra próxima aí. Dessa vez tu não veio. Tá, eu vou esperar um pouco aqui. Olha só. Olha a Pedra da Gávea. E olha a carrasqueira aí, galera, subindo ali. Olha ali, ó. Primeiro aquela parte ali que tem um... Aqui no meio aqui, ó. Que é de barro. E de segundo tem aquela outra parte aqui, ó. Que eu tô subindo aqui junto. Pedra da Gaga. Olha o visual daqui de cima. Nós estamos na... Mas é tão raro. Começou. Fala, galera. Beleza? Então, aqui é a Pedra do Secreto na Pedra Bonita. Muitas pessoas vêm aqui na Pedra Bonita e não conhecem essa pedra aqui. Parece que a gente tem quase um bico aqui. E lá embaixo tá a Pedra da Gaga, tá? Então, só pra se identificar, a gente tira aquela foto na... Tipo naquele penhasco ali na Pedra Bonita. Nós estamos aqui embaixo. Descemos aqui. E tem esse visual aqui. Tem que ter muita segurança porque... Vem amarrado aqui pra baixo. Tá certo? Então, eu quis mostrar pra vocês como é que tá isso aqui. Olha aí. Bem... Bem pequeno aqui. Lembra um pouco a parte do bico do papagaio. Aqui na Tijuca, que também tem uma parte pra tu passar aqui. Valeu? Pode ficar. Isso aqui é o máximo que você pode ir pra lá. Já não tem tanta segurança. Valeu. Pode ligar aí. Um abraço. Aqui na Pedra Bonita. Como eu botei um live aí, a gente pegou uma neblina muito forte. Já estamos aqui há quase 40 minutos. Minha neblina não dissipou ainda. A vantagem da Pedra Bonita é que é um platô enorme. Então, você pode caminhar aqui dentro, que a gente tá fazendo aqui. Mas com segurança, porque... Como você não vê nada assim, tipo... 15, 20 metros na frente, tem que tomar cuidado aqui. Por exemplo, ó. Eu tô agora indo num lugar... Vinícius, né? Escuta. Ah, eu tô pegando um sinal externo aí, desculpa. Então, a gente tava no rádio aqui, desculpa. Então, a gente tá... Olha o tamanho do platô que a gente tá fazendo aqui. Quem? Ele é porrudo. Tem um passarinho ali. Ele tá com o peitoral estufado assim. Descendo a trilha. Valeu? Só pra tu ver... Quem tiver na dúvida... Como é que é? Tá tremendo um pouco, eu tô correndo. Opa, opa. Até mais aí. Volta aqui. Três minutinhos, três minutinhos. Essa é a galera do grupo. Nós tivemos 50. Muitas pessoas ficaram pra trás. Então, eu tô descendo. E aqui, ainda vai subindo. E aí? Um minutinho. Que descida. Com um piquezinho. Show de bola, né? Opa. E aí? E aí? E agora? Só falta você. Vamos trilhar, galera. Pela. Pela. Pela.